Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E galera, a gente está aqui para fazer mais um vídeo de Skywars Vocês gostaram muito do último Skywars que eu fiz Então eu falei, quanto mais rápido chegaram bastante likes Mais rápido eu vou trazer outro Skywars E aí estamos de volta com Skywars Pronto, estou aqui dentro, já estou no mapa de Skywars Eu quero ver se eu vou conseguir me ganhar e falar um assunto aleatório com vocês No último vídeo de Skywars que eu gravei, entendeu? Foi meio difícil daí, mas vamos tentando, né? Vamos lá, primeiro o que veio aqui, não veio espada, mano A espada veio lá embaixo, já não gostei Porque toda vez veio uma espada e agora veio embaixo ainda por cima sem encantamento Horríveis, horríveis Ali tem uma mesa de encantamento? Tem uma mesa de encantamento no meio, mas é meio arriscado eu encantar lá E colocar a bigorna ali ao mesmo tempo, entendeu? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu vou só olhar para o lado aqui e colocar minhas roupas Deixa eu ver, tem aqui, eu acho que tem aqui a mesa de encantamento Beleza, tem aqui, tem aqui, deixa eu vou encantar aqui com o level 1 Sharpness, vou colocar minha bigornona E encantar também, beleza, estou com o Speed Enquanto isso, vamos lá, vamos conversar aqui sobre o assunto de hoje O assunto de hoje, gente, é algo que me vem me incomodando há algum tempinho Inclusive eu tuitei ontem, deixa eu só regenerar aqui porque senão eu vou acabar morrendo Eu fiz um tweet ontem falando sobre isso, porque E tweet, porque quem não sabe, é do Twitter, tá gente? Quem quiser me seguir é só entrar lá e seguir Mas eu tuitei porque era uma coisa que estava me incomodando, entendeu? Sobre hotel, toda vez que eu vou em algum hotel Eu faço muita bagunça, principalmente quando eu vou para os Estados Unidos Vocês já perceberam, já que toda vez que eu vou para os Estados Unidos Meu Deus, o quarto vira tipo um lixão Isso acontece porque a gente não fica em horário normal, entendeu? A gente não fica em horário... Ai, ferrou, 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 ferrou Ah, mano, que isso? O bicho está com nós longe Matei, matei o cara, só que tem um bichão aqui ainda É dele aqui, é dele, esse bicho é dele Filho da mãe, vai morrer, vai morrer agora Vai morrer, toma Toma Consegui aqui umas maçãs, ferrou porque está vindo gente ali Vou até comer uma maçãzana aqui rapidão Se tiver uma bota aqui, diamante, tem uma bota Só que eu tenho que correr para regenerar meu life Ai, 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 ai Ferrou, ferrou, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir, tenho que comer outra maçã Aí, ele está longe Mas continuando o meu papo Vai ser meio difícil, tipo Falar e jogar, vai manter Mas continuando Toda vez que a gente viaja Vocês perceberam que a gente não tem horário para nada, entendeu? E o que isso tem a ver, Edu? Tem muito a ver Porque toda vez que a gente fica no hotel Assim que você entra no hotel Você já paga a taxa de serviço Ai, ferrou porque o cara não está morrendo, mano Ferrou Ui Que isso? Que isso, o cara não morre Vou ter que colocar a regeneração também e correr atrás dele Mas beleza, continuando Toda vez que a gente entra em um hotel A gente automaticamente já paga a taxa de serviço Entendeu? Que é a taxa de limpeza Então, querendo ou não Se eu deixar bagunçado ou não Não é da conta de ninguém Porque, tipo, eu já paguei a limpeza Isso daí é normal Quando você entra no hotel Você é obrigado a pagar a taxa de limpeza Ganhamos já Ganhamos, vamos para a próxima Estou indo, estou indo do mapa Mas continuando o nosso papo O nosso papo é o quê? Quando a gente paga a taxa de limpeza É para quê? Para a pessoa limpar, gente Então, não é obrigação minha limpar o quarto E eu vejo muito comentário falando assim Nossa, Edu Está dinheiro da camareira Você vai deixar o quarto bagunçado assim É óbvio A gente paga para você limpar o quarto É normal deixar o quarto bagunçado Entendeu? Mas o meu Convenhamos que fica muito mais bagunçado Do que o normal Vocês já perceberam já E isso acontece por quê, gente? Porque Toda vez que a gente viaja Igual eu falei A gente tem um horário bugado E quando a gente viaja O horário parece que piora Parece que a gente nunca consegue Dormir na hora certa Entendeu? E aí Toda hora que a gente Está dormindo É a hora da camareira limpar Entendeu? Então meio que colide Não tem como A camareira limpar Nossa, mano Tem dois blazes ali Está de sacanagem com a minha cara Como que o cara coloca dois blazes Nada sem para brigar Brigava comigo Olha, já está botando fogo em tudo aqui O que está pegando fogo É o espertão ali Colocou o blaze Olha, os caras estão brigando Os caras estão brigando Nossa, explodiu o geral ali Explodiu o geral O dono do blaze explodiu Deixa eu pegar aqui Uns itens do boladão aqui Ai, ferrou Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Toma Toma Ferrou Toma, toma, toma Beleza, matei ele Já vou correr para a minha ilha de volta Vou correr para a minha ilha de volta Para não morrer Porque senão eu vou acabar morrendo Aqui, ó Botona Peitoral Tem uma regeneração aqui, ó Ai, meu Deus Que medo Mas, mas É igual eu falei Deixa eu só correr Ai, ferrou Tem um cara para cá Tem um cara para cá Eu preciso regenerar ainda Eu preciso muito regenerar Tem um cara dando flechada Ai, meu Deus Eu acho que essa aqui é a minha ilha Essa aqui é a minha ilha mesmo Se vir um cara aqui Eu estou protegido pela minha ilha Tem uma espada de fire aspect Tem uma espada de fire aspect Tem uma espada de fire aspect Já posso Meter fogão nele, ó Fogão, fogão Fogão, já botei fogo O cara já vai, ó Brigar Oh, já caiu Já caiu Beleza, tem outro aqui, ó Tem outro aqui Fogão nele também Fogão Bati fogão Ferrou, ferrou, ferrou Que isso? Como que o cara voltou assim do nada? Como que o cara voltou do nada? Uou, matei Matei, beleza Tem um cara ali do ladinho Ele está ocupado demais Para vir aqui em mim Então Deixa eu só fazer assim Eu vou pegar aqui essa espada E ativar com essa Aí pronto Eu já consigo fire aspect Mas eu preciso de muito XP Eu preciso de muito, muito XP Para fazer isso acontecer Então Já estou colocando XP aqui É do bom Se ele vir aqui Já vai tomar o Sharpness 2 Tranquilo Tem mais outro aqui de Sharpness Deve ter? Deve ter Deve ter Ele está correndo lá Para pegar item no meio Ele não é besta não Ele vai brigar comigo Só com item bom Vamos lá então Deixa eu colocar aqui Mais um, mais um Sharpness 2 Sharpness 2 Com Sharpness 2 Fila Sharpness 3 Mas eu preciso de 15 de level Meu Deus do céu Acha level, né Para fazer esse negócio Para anunciar Tá, 15 de level For anunciando Beleza, Sharpness 3 Moleque, ó O Sharpness já está, ó Boladão O cara que vem aqui Brigar comigo Já vai ter um combo Ultra Mega Mercenation Entendeu? Mais XP Eu tenho mais XP Nossa, que bom Vou deixar a espada Com Sharpness 5, mano Eu vou brigar ali E vou dar um danão No cara Que a espada Ele não vai aguentar Nem com o cheiro da espada Mas beleza Sharpness 2 Eu tenho aqui mais uma De Sharpness Tem mais alguma No chão aqui? Não tem, mano Vou ter que ficar com Sharpness 3 mesmo Que pena, né Sharpness 3 só Nossa, que pena Eu falo que pena Como se fosse algo Tipo, super Super ruim, entendeu? O Sharpness 3 É tipo, muito apelão Mas beleza Continuando Isso que acontece, gente Toda vez que eu vou viajar Os horários meio que coincidem Com o da camareira E a camareira nunca limpa Por isso que fica aquela bagunça Extrema Vocês nunca perceberam Que eu fico, tipo Às vezes eu fico 5, 10 dias no mesmo lugar E às vezes Fico 10 dias no mesmo lugar Sem limpar nada Ó o cara aqui Já vou dar um combaço nele Só tem ele vivo aqui Se ele morrer aqui já era Se ele morrer aqui já era Nossa, já foi Já foi Ganhei aqui Não precisei nem bater nele Com a espada Minha espada Que com 500 mil de life Nem precisou fazer efeito nele Tô aqui Tô aqui em outro mapa já, gente E continuando o nosso papo É isso que eu falei pra vocês Às vezes O horário da camareira Meio que confunde com o nosso E às vezes Quase sempre A camareira nunca entra No nosso quarto Tipo a semana toda Aí quando ela vai entrar Ah, moleque Tá daquele jeito Aquela zona, entendeu? Mas Às vezes também Muita gente fica chateado Ou pergunta Porque a gente faz Muitas experiências Dentro do quarto Por exemplo No último vídeo que eu fiz Foi nitrogênio líquido Então derrubou meio que sabonete Lá no chão E blá 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 E blá 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 E ficou esse negócio E aí o pessoal fala Ô, mas Edu, quem que vai limpar isso aí? Aí eu respondo A camareira, gente E o pessoal fica bravo Fala Ô, mas você não tem dó da camareira? Mano A camareira vai limpar o quarto De qualquer forma Entendeu? De qualquer forma O que a gente não pode fazer É meio que destruir O patrimônio Do hotel no caso, entendeu? Se a gente destruir A gente é errado Mas como a gente não tá destruindo Tá só sujando Que é uma coisa super normal Que vai acontecer Entendeu? Não tem problema O problema agora Vai ser matar esse cara E isso que é o problema Ferrou 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 Ele tá trocando Essa varinha Essa varinha chata Do caramba, mano Que varinha chata Do caramba Essa varinha Será que tem uma espada boa? Tem uma espada de sharps Eu vou voltar ali na minha ilha E vou encantar O sharps Com a minha bigorna Porque eu tenho uma bigorna Eu vou ficar aqui Na minha ilha Só por precaução Mesmo com medo de não morrer Mas temos aqui Sharps nos dois agora O problema vai se regenerar o life Tem um peitoral E uma bota de dima Tô full dima Já tô boladão, tá ligado? Só que o problema meu Vai ser regenerar o life Eu tenho aqui um speed Só que essa speed Não vai ajudar tanto Eu precisava mesmo Pegar e matar alguém Que tem maçã Ou etc Só que o cara ali Tá levando flechada ali Do outro Na moita Isso não vai ser legal Tá correndo até Tá com pouco life Provavelmente Seria a hora ideal Pra eu matar ele Mas Se eu for matar ele Vai vir um outro aqui atrás Então tem que ser mais ligeiro O que eu posso fazer? Edu, Edu Edu, Edu Ativei a speed Ativei a speed Tô correndo aqui Eu tenho medo de pular daqui Gente Porque as vezes não dá Esse daqui por exemplo Acho que é falso Esse daqui não Não dava pra pular aqui não Aquele lá dava Mas esse daqui não Onde tem mais gente? Tô com o speed O speed ajuda a combar O speed ajuda a combar Porque Se o cara chega Já consigo dar um ultimate Nele aqui Peitoral de protection 3 Belezinha Belezinha Adorei Vamos só dar um Ai ferrou mano Espara de fogo Ferrou Espara de fogo Espara de fogo Não rola Toma 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 Ferrou Ai mano Foi quase Por causa de mais um tempinho Eu não morro Se liga Morri Meu Deus do céu Foi quase Pensei que eu ia morrer Agora perdeu o negócio Daquele jeito Mas não Voltei Tô aqui em outro mapa Agora Agora O negócio vai fumegar Vamos tentar Ganhar esse negócio aqui Porque é a última A última Sempre tem que fazer bonito Tá ligado Mas é isso gente O meu recado O papo de hoje É sobre esse Eu espero que vocês Têm entendido Que tipo Isso aí não foi uma bronca Que eu tô ligado Que é a menoria Que comenta Esse negócio É a menoria Que comenta Tipo Não é todo mundo Que faz esses comentários Não É a menoria Da menoria Da menoria Que comenta isso Mas o youtuber Tudo bobo Né gente Todo youtuber É bobo Tem um monte de comentário Bom lá E o youtuber Tipo Fica triste Por causa de um comentário Negativo Tipo É normal É normal Todo youtuber Passa por isso Eu acho Eu acho que eu não sou o único Não Mas fazer o que O meu recado de hoje É o que Pra tentar Pra você Que tá assistindo aí agora Tentar aproveitar As coisas boas Da vida Entendeu Não só as ruins O pessoal reclama muito Das coisas que às vezes Já tá boa Entendeu O pessoal reclama E isso daí é bobice Não precisa reclamar Por exemplo Eu tô aqui Num Num encurralado O cara aqui Tá tentando me pegar Só que pensa Pelo lado positivo Pensa pelo lado positivo Eu já ganhei três Ou duas Não lembro Se eu perder aqui agora Não tem problema Ou tem sim Eu não vou perder Sai Nossa o cara tá lagado mano O cara tá lagado Quase que eu morro pra ele aqui O cara lagadão Ferrou 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 Nossa Aquele lá caiu Que sorte Deixa eu dar uma regeneração De mim aqui Tem aqui uns negócio Mas nem um item bom também É o cara aqui Deu azar Não foi só eu Que deu azar não O cara também deu azar Morro então Power 3 aqui Um arcão Tá bom E agora eu posso pro meio Tem quatro pessoas vivas Eu só preciso ganhar Dessas quatro pessoas Na verdade três Porque uma das quatro sou eu Então é fácil É fácil Aproveite as coisas boas da vida Se perder Fique feliz Já tá valendo Já tá valendo Entendeu Tem alguma coisa aqui Um baú de lava Hum Hum Esse carinha tá tentando Vem aqui Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Cara Ai filho da mãe Acertou eu Acertou eu de novo Acertei ele Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando tiro Tô ganhando tiro Onde que tá esse cara Eu vi um cara aqui Ferrou 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 que ele vai querer vir Quer vir? Quer vir? Vai brigar então Vamos brigar Vamos brigar Ah aí ó Já toma Foi embora Foi embora Perdi Já foi um Só que eu tô com pouco life Eu precisaria de mais life Tem um cara ali embaixo Provavelmente ele deve ser o cara Que pegou todos os itens Ele tá boladão No rolê do boladão E eu não Deixa eu ver o que tem aqui Enderpeel Um arco Power 5 Será que tem alguma coisa aqui? Não tem Só tem arco mano Ô o cara desistiu Tá vendo? Como que é bom aproveitar as coisas do bolso Acabei ganhando aqui sem nada Sem fazer nada O cara acabou tipo desistindo Ou os caras dois se matou juntos Mas gente Esse foi o vídeo de Sky Wars Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Quem quer que eu continue trazendo mais e mais Sky Wars Deixa o like aí Que é muito importante mesmo Tá ligado? Quanto mais rápido Chegar a bastante like Mais rápido eu vou trazer o Sky Wars Eu prometo Você tá ligado que eu prometo Eu compro É daquele jeito O bagulho é louco O processo é lento E tô indo embora Bundinha pra vocês Com a capa do meu Enderman Que eu ganhei Num evento de Minecraft É nóis Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí